de uma pessoa que eu amo muito. Fala, Xuxa. Oi, senhor presidente. Tudo bem? A minha pergunta é o seguinte. O senhor, voltando a ser presidente do nosso país, o que o senhor vai fazer pela situação das crianças nesse país? A exploração sexual de crianças e adolescentes tem crescido muito. Essas informações erradas de ministras e outras pessoas mais deixam todo mundo em pânico. A gente sabe que isso existe, a gente sabe que é verdade, muita coisa. E a gente também está sabendo que tem muita mentira. Depois desse episódio do pintar um clima com uma criança de 14, 15 anos e que as pessoas estão dizendo que isso não é um caso para se falar muito, e acho que é um caso para se falar bastante, a minha pergunta é o seguinte. O que o senhor vai fazer por esse caso e por tantos que existem por aí? Obrigada, um grande beijo para o senhor e boa sorte. Obrigado, Xuxa, pela pergunta. O senhor era baixinho da Xuxa? Não. Não fala que é, senão ela retira o voto imediatamente. A Janja era baixinha da Xuxa? Tinha idade, Janja? Não, era só admirável. Não, deixa eu te falar alguma coisa. Eu era, eu era baixinha da Xuxa. A pergunta da Xuxa é muito importante pelo seguinte. Eu lembro da primeira reunião de governo que eu fiz, e meu ministro da Justiça era o Márcio Thomas Bartos. Era, possivelmente, na época, o mais importante advogado criminalista do Brasil. Ele era o meu ministro. E, na primeira reunião, eu pedi ao Ministério da Justiça para priorizar o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. porque é uma coisa grave. E aí nós fizemos muita coisa. O Brasil era reconhecido mundialmente pela política nossa. O Brasil cediu o terceiro Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu posso te dizer, Xuxa, que não vai ser eu que vou fazer, não. Nós vamos fazer. Nós. Estou dizendo que é preciso envolver o povo brasileiro nessa discussão. Nós precisamos parar de ser hipócrita. O que você falou do pintor o clima, se você tem um presidente da República que é capaz de ter uma atitude, uma atitude pedófila, uma atitude de alguém que não respeita, uma atitude da pessoa que não vê uma criança com respeito. Se você tem, você imagina o que não pode pessoas iguais a ele, espalhadas por esse país afora. Então, principalmente validadas por ele. É esse um lugar que as pessoas esquecem que o presidente ocupa, que é um lugar de líder, de exemplo, de um lugar de exemplo a ser seguido. Se ele valida essa atitude... Eu, Xuxa, espero que você participe, porque uma das coisas que nós vamos fazer é criar uma conferência nacional imediatamente, convidar todas as pessoas preocupadas com esse tema para a gente tomar uma atitude, uma atitude drástica de punir severamente, qualquer brincadeira ou qualquer estupidez com criança nesse país. Uma menina com 14 anos não pode ser olhada por um canalha qualquer, quem quer que seja, como se fosse um objeto. Sabe, então, eu, sinceramente, vou levar muito a sério, até porque sou casado com uma mulher muito preocupada com isso. A Janja é duro na queda nesse negócio. Ela fica muito irritada, muito nervosa. E tenho certeza que ela vai me ajudar. A gente vai convocar, sabe? Depois que tomar posse, montar o ministério, ainda vamos convocar uma conferência, porque essa é uma das coisas prioritárias nossas. Primeiro, sabe, o feminicídio, a violência contra a mulher e a questão das nossas crianças e adolescentes. Pode ficar certo, Xuxa, que você já participou uma vez comigo num ato lá em Brasília. Nós vamos fazer uma coisa muito forte envolvendo o governador, envolvendo o prefeito, mas, sobretudo, nós temos que envolver a sociedade. Temos que envolver a sociedade, tem que estar motivada. Ela tem que acreditar que é co-participante das políticas boas que a gente fizer. Esse é um tema que nós vamos tratar com muito carinho, com muito carinho, como se fosse cuidar da minha bisneta.